Bom pessoal, no vídeo de ontem, sexta-feira, contei um pouco aí do planejamento, mostrei um pouco como é que vai ficar esse Galpão 1 com a coleção de Dodges nacionais ou com a coleção de Chrysler do Brasil, pedi até a opinião de vocês, se a gente começa a linha do tempo com o Dodge Dart ou se a gente começa com o Esplanada 67, seria a história da Chrysler, não a história só da linha Dodge. E hoje, dando sequência aqui, nós vamos mostrar aqui, óbvio que eu gravei no mesmo dia, o vídeo de ontem foi no ar sexta-feira e esse vídeo aqui está indo no sábado, mas eu já aproveitei que estava aqui, que eu já tomei chuva, que eu já estou molhado, para fazer um vídeo para cada dia. Estamos aqui onde vai ser o Galpão 4, para quem não viu o vídeo de ontem, estava explicando, o Galpão 4 vai ser aqui, ele vai ser mais ou menos do tamanho desse, vai ser um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais curto, só que em dois andares, você vai ter acesso para o andar de baixo por aqui, nesse nível e vai ter acesso para o andar de cima, lá por trás, aproveitando o desnível do terreno, para já fazer uma passarela de entrada para os carros que vão ficar no andar de cima. Essa semana a gente evoluiu bastante no projeto estrutural, a Luciana praticamente terminou o detalhamento, e o pessoal que está fazendo o projeto estrutural, eu acredito que mais uma semana deve entregar para a gente, para daí, sei lá, daqui uns 10 dias, a equipe chegar aqui e começar a pôr a mão na massa. Então aqui, no andar de baixo, vai ficar toda a coleção de GM, e o que não couber no Galpão, vai embora, como eu falei, já é mais do que eu deveria, já é mais do que eu consigo cuidar, então não dá para a gente abraçar o mundo, a gente chegou num ponto realmente de limite, então o que couber nas vagas aqui de baixo, a última vez eram 52 vagas, a Luciana teve uma ideia de um átrio aqui que vai me roubar duas vagas, então provavelmente vai cair para 52, então vão ter 52 carros na coleção GM, o que não couber ali, e o que não couber em algumas vagas que a gente vai destinar aqui, como uma reserva para a gente poder trocar e tal, vai embora, vai ser vendido, vai ser disponibilizado através do canal, como foi o primeiro lote de carros, como eu falei no vídeo de ontem, já foram quatro embora, ainda tem o Rover disponível, pelo menos até enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Rover ainda está disponível, os carros a gente vai disponibilizando por aqui, não adianta me ligar, você vai vender esse carro, eu não sei ainda, o que eu for vender eu vou colocando aqui no canal, na mesma dinâmica que foram aqueles primeiros, ah, Badol, está com frescura, para dizer o que vai vender, o que não vai vender, não, não é frescura que a gente está, tem coisas que realmente eu ainda não sei, eu ainda não sei se o Paulo a gente vai fazer uma linha do tempo toda, hoje a gente vai fazer uma linha do tempo só dos SS e deixar alguns carros representativos a mais, são coisas que eu estou mexendo com as possibilidades, eu estou brincando com os, lembra quando vocês faziam aquela aula de inglês, fill in the blanks, complete os espaços, eu estou fazendo isso, brinca daqui e tira de lá, então agora o objetivo desse vídeo de hoje, eu vou dar uma passada aqui no galpão de cima e eu vou falar para vocês o que realmente vai ficar e o que corre o risco de sair, de novo, não estou colocando nada à venda, só vou colocar pelo canal com vídeos específicos, de disponibilização de carros, então, como eu estava falando lá, o... Fala Rafa, tudo bom? Tudo bem? Que dia gostoso, hein? Tá bom para se tomar toddy e assistir sessão da tarde, nem as maritacas estão aguentando aqui, ó. Bom, então aqui, como eu falei anteriormente, né, deixa eu dar uma acendida nas luzes, a gente vai... Esse galpão aqui vai ser um galpão que a gente vai dividir na metade, né, vão ter... E vamos dar uma desempulhada nele, tá? Vão ficar realmente... Cada porta vão ficar seis carros, né, três e três, né, como está aqui. Ó, pessoal, a vida como ela é, tá? Uma limpadinha na... 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 Na câmera aqui, né, estava meio embaçada. É... Então vão ficar três e três, né, a gente vai distribuir melhor, né, por exemplo, aqui quatro não vão ficar mais, aqui a gente está ganhando espaço, ó, quando a gente chega aqui, é... Tá na segunda porta, tá quatro. Aqui já está um pouquinho mais, ali já tem... A gente acabou colocando, né, é... Duas fileiras a mais de carro, então a gente vai dar uma desempulhada. Deixa eu sair daqui, pra vocês não ficarem ouvindo esse... Esse bumbo de chuva aqui, né, é... Essa desempulhada de carro, pra que fique realmente uma coisa mais legal, uma coisa mais... Aquela história de que às vezes menos é mais, né, é... Então aqui vão ter 30 vagas... Vamos sair daqui. 30 vagas pra outras marcas barra neo colecionáveis e 30 vagas, né, pra dividir entre o que sobrou da coleção Mopar e da coleção GM, que não coube aqui, inclusive os GM importados, tá? Então vai ter muita coisa que vai ter que ir embora, né, Eu não tô colocando, não tô disponibilizando nada com esse vídeo, então ainda não tá na hora, mas eu vou dar uma passada carro a carro, pra dizer o que realmente fica e o que talvez vai embora, né? Bom... Começar com o Saab 9000. O Saab 9000 vai ficar, né, Até porque o Alfa 64, que minha mulher me deu de presente, também vai ficar. A gente vai deixar os dois, um do lado do outro. Eu não vejo a hora de colocar os dois carros juntos, né? Afinal de contas, eles compartilham plataforma e são muito diferentes externamente. Vai ser legal colocar eles um ao lado do outro. O Esplanada 69 também fica, né? Como eu falei no vídeo de ontem, né? Ainda tô decidindo se lá no galpão principal a gente vai começar a linha do tempo com o Dodge Dart 69 barra 70, né? Ou 70 da primeira fornada. Ou se a gente começa pelo Esplanada, já emenda no Dodge Dart, os caminhões Dodge, coloca toda a linha Chrysler do Brasil, tá? Mas de todo jeito esse carro fica. Ou vai ficar no galpão lá embaixo, ou vai ficar aqui numa das vagas remanescentes, né? Mas esse carro certamente vai ficar. É um Esplanada muito íntegro, com interior original, né? Com baixa quilometragem, realmente uma coisa meio irreplicável, né? Esse Opala Especial 71, apesar de ser um carro extremamente raro, né? Vermelho monso, com interno xadrez vermelho. O xadrez branco e preto é raro, agora o vermelho é raríssimo, né? Como o verde também, recentemente apareceu um verde, mas ele... Ele precisava de reparo nos bancos, não é que a gente ia arrumar um tecido desse, né? Esse aqui tem um super desejável opcional, que é o câmbio quatro marchas, e por conta disso ele vem com os bancos individuais. Talvez esse carro vá embora, dependendo de como a gente quiser montar a sequência dos Opalas, tá? Depois, o SS74, esse carro aqui, carro com baixa quilometragem, 30 e poucos mil quilômetros, esse carro fica, é o único ano que o SS... O SS74... O SS4, desculpa. O SS4, ele é visualmente diferente do SS6, são dois carros muito diferentes, grade diferente, esquema de cor diferente, cores exclusivas, né? Então esse carro fica, e vai ficar entre o SS6... Entre o SS73 e o SS674, esse carro realmente... Esse carro vai ficar de todo jeito, tá? Esse carro aqui, o FEJ, né? Fabricação encerrada junho de 2005, o Vectra Zero Kilometro, que a GM guardou para o museu, também fica, né? Um carro que era do acervo do museu da GM, então esse carro tem que ficar, né? E aqui, o último mesmo, o último chassi e tal. Por incrível que pareça, rufem os tambores, esse carro aqui, eu posso até pensar em me desfazer, tá? Apesar dele ter sido efetivamente o último, tem um vídeo no canal, né? Eu não sei, a gente está avaliando ainda o que vai rolar, mas é um carro que eu não descarto. Se eu tivesse que ficar com um só, eu até falei, mas você falou que esses carros tinham que ir os dois juntos, né? Cara, eu tenho repensado tudo, né? Então, esse carro também a gente vai avaliar. O Puma Fica é um carro super importante na história da indústria automobilística brasileira, então vai ficar, vai ficar aqui nos carros de outras marcas, né? E esses Polares ficam, com certeza, os três, tá? Tanto o 81, o 81 que saiu na foto do último carro, o de luxo com carburação dupla, que eu adoro esse carro, e o GLS com baixa quilometragem, com pintura toda de fábrica e tal. O que não dá para eles ficarem, de novo, né? Entulhados aqui do jeito que estão, com uma distância milimétrica aí, entre um e outro, né? Milimétrica não, centimétrica, vai ter um centímetro deles aqui, né? Dodge Dart 70. Sempre tive o fetiche de juntar os seis, né? Seis cores de 1970, então realmente não sei. Não sei esse carro, se ele fica para um dia a gente ter o seis, colocar no andar superior lá do outro. Ou se a gente desencana e ele pode ir embora, né? Não sei. Esse aqui é um carro para a gente avaliar ainda, tá? O 71 fica com certeza como um 71 sedã. Pelo menos um 71 sedã obrigatoriamente vai ficar. A gente tem esse, tem o Bunda verde, que é aquele verde imperial, que é um carro mais gastinho, né? Então um dos dois tem que ficar, e não significa que eu vou vender o outro, tá? O pointer do Jaffé, a princípio fica, né? A princípio fica. Tem um carro que não comprou para vender. Mas se no meio da obra o bicho pegar, o negócio apertar, não é um carro que eu tenho tanto apego. Apesar de ser um pointer 89, 88 barra 89. Se um dia eu quiser ter um pointer, o melhor pointer é esse aqui. Um carro que eu conheço há 25 anos, né? Então não tenho pretensão de vender, mas é um carro que eu não descarto numa eventual necessidade. Deixa eu bater, tem madeira aqui, não? Tem um cacto aqui, deixa eu bater três vezes no cacto. O Gui arrancou a orelha de um cacto desse com a D20 dele outro dia. Bons SR venezuelano. Rufem os tambores, tá? Esse é aquele carro que era do LCD. Eu gosto muito dele, era um carro muito bom de andar. Ele tem uns pênaltis pós-restauração que me incomodam um pouco. Apesar de ser um carro muito íntegro, tem as entradas do porta ainda com a pintura de fábrica preservada e tal. E a gente tem o azul que está com o Andrew há muito tempo, né? Sei lá, talvez um dos dois rode nessa. E a gente tem o marrom ainda, aquele marrom automático. Eu queria ter pelo menos um automático, né? Eu também não sei o destino do marrom, o que a gente vai fazer com eles, tá? Com certeza um fica, tá? Então no galpão de baixo da coleção GM, um vai ficar e aí o outro vai disputar uma vaga com os outros remanescentes. Eu não sei se vão ficar os dois, tá? Então aqui pode ser que que um deles rode, tá? SR-86 Tijolinho, carro super íntegro. Também, a princípio, a princípio fica, né? Mas vamos ver como é que vai ser a distribuição das vagas. RT80, RT80 92206, esse carro faz parte daquele trio de RT80, então deve ficar. Eclipse 95 também, um carro com super baixa quilometragem, um carro que eu gosto bastante. Não teria motivo para mandar ele embora, né? Mesma coisa para o Mustang GT. Também um carro com baixa quilometragem, com pintura toda de fábrica. Se um desses dois carros saírem, é porque eu não quero mais ter nenhum deles, esquece. Porque eu não vou conseguir nada, posso conseguir igual, mas não vou conseguir nada melhor. Não vou conseguir um Eclipse melhor que esse, e não vou conseguir um Mustang 95 melhor que esse, né? Maverick GT, mesma história do Puma. Também um carro super importante na história da indústria da mobilística brasileira. Então vai ficar, é presença praticamente garantida nesse galpão aqui. Junto com o Galaxy 67, né? Galaxy 67 também, carro importante na história da indústria brasileira. Então vão ficar os dois aqui daquelas 30 vagas de neocolecionáveis barra outras marcas, né? A do Galaxy e a do Maverick a princípio estão garantidas, né? SS 679 certamente vai ficar. Certamente fica para fazer a fila do tempo lá com os outros SS, né? Carro que realmente, puta, gostei muito, ficou muito bonito. Puta, pintura linda, né? Carro muito bem montado, os detalhes, puta, super gabaritado. Fiquei realmente bem feliz com esse carro aqui. Como fiquei com esse Magnum também, que foi um dos carros também mais bonitos que ficaram prontos nos últimos tempos. Aliás, os dois aqui estão fazendo uma dupla de matar, né? Coloca no comentário lá, 1979 com o bolsinho recheado, Magnum 79 com teto solar ou SS6 250S, né? O que esvaziaria o seu bolsinho? Diga para nós aí para a gente saber a opinião dos senhores, né? Bom, a minha eu não vou falar. Deixa aí suspense, suspense. RT78, ouro Toledo, né? Carro muito bom, carro que a gente conseguiu gabaritar aí, colocar um vinho original. Só falta baixar essa bunda que ele está com essa traseira meio alta ainda. então, sei lá, não temos intenção de vender. Precisa ver como é que vai ficar o jogo das cadeiras, né? Lembra que vocês eram criança? Toca a música, quando parar a música tem que sentar, faltou cadeira, dançou? Mais ou menos isso, né? Aqui a caravan com 1.972 quilômetros vai ficar, nem que seja para a gente deixar ela em prontidão, se alguém passar mal, levar para a Santa Casa de Mojimurin, levar para o lugar mais próximo aí, é a Fica. E aqui, certamente, vai ficar a NNB 108, 061, o último Opala produzido, né? Então, pô, alguns casos não precisa nem falar, né? Como o Omega 001 fica, o Chevette, que a GM guardou para o acervo também fica, né? O Beretta, que é um carro muito novo, vai entrar na dança das cadeiras, se tiver espaço para ele ficar, vai ficar, porque é um carro bastante interessante, senão a gente vê o que faz também. Aqui já dois carros que provavelmente a gente vai disponibilizar pelo menos um, dois, ou até como eu gosto igual dos dois, talvez a gente disponibilize os dois, o que for embora, primeiro foi, o que ficou, fique, mas eu não estou decidindo, não adianta falar comigo ainda sobre esses carros, porque ainda não é uma decisão tal, mas provavelmente os SS4, o 75, já que eles são visualmente idênticos ao SS6, não é o caso do 74, só muda o algarismo da faixinha ali e a ausência do emblema aqui, esses carros talvez, pode ser que vão embora, tá? esse Tempra vermelho Aste 95, carro muito inteiro, esse carro deveria ficar plástico no banco de verdade, não é plástico comprado no supermercado e colocado, mas eu ando num momento meio, sei lá, eu ando num momento meio dojeiro da coleção, me desfiz de alguns carros dos anos 90, sei lá, vamos ver o que o futuro reserva para ele, né? O Corsa 1.0, ou o Corsa Chassis 001 com certeza fica, o carro que era do acervo da GM, né? Esse carro tem que ficar, os ESI vão ficar, tanto o verde quanto o branco, carro que pra mim é o meu neocolecionável favorito, então, nem que não fique na coleção, deixo um em casa pra usar, pra revezar, carro que eu gosto muito, né? e que tá cada vez mais difícil, o Monza SR Protótipo obviamente também fica, né? E o Cadete GSI Chassis 006 fica também, né? Lá no galpão de baixo, o GM. O SS81, SS81 pré-série, né? Obviamente fica na fileira dos SS, Diplomato 88 Cinza Nimbus precisa dar um melhoramentos, mas a princípio também fica, um dos primeiros carros, um carro pré-série da linha 88, Chassis 0023, nessa configuração super pitoresca, Cinza Nimbus com interno vinho, o carro tem que ficar bem como o Monza, o Monza Classic venezuelano, um Monza Classic venezuelano, um Monza SR venezuelano e acho que aí deu, né? O SS, o SS Sedan 72 obviamente fica, né? Vai ficar na linha do tempo 7-1, 7-2 Sedan, 7-2 Coupé, né? Esse aqui, o último Coupé também tem que ficar, vamos colocar juntos, né? Último Coupé, último Sedan, última Carvan, última carroceria 87, última carroceria 15, última carroceria 69, né? Então deve ficar. Esse aqui, ele entra no mesmo hall do especial vermelho, tá? Esse carro é imaculado, tem 30 mil quilômetros, é, puta, zero, né? Mas, se a gente decidir, é, não fazer uma linha do tempo de Opalas, né? E aí não dá pra ter tudo na vida, a gente tem que, cada escolha, uma renúncia, né? É, se a gente não, não quiser ter essa, se a gente abrir mão de ter essa coleção completa de Opalas, é, aí deve ir embora para o SE, o especial 71 vermelho, esse Grand Luxo 71 Dourado Topaz, o que é zero imaculado, que eu gosto muito, mas a gente tem que pensar na coleção e não no indivíduo, né? Olha os bancos desse carro, que coisa espetacular, que coisa zero que é, e o, o de luxo 71 também. Então são carros que podem, é, pode ser que vão embora dependendo do que a gente decidir nos próximos meses aí, né? A SS78, o nosso SS, é o nosso SS78, né? Opal SS78 na carroceria 15, então ele tem que ficar, né? Os SS72, a princípio, ao menos que falte oxigênio, a gente vai ficar com os dois, né? Deixa esse carro, que é o representativo da coleção na fileira, e a gente deixa esse carro aqui, né? Nas vagas, nas 15 vagas extra GM, tá? Mas, se faltar la letiuga, é, talvez a gente, a gente, Largent, como diz o francês, é, a gente pode disponibilizar um deles, e eu realmente não sei qual, tá? É, os Pontiacs, com certeza pelo menos um fica, então, se tivesse que ficar com um só, seria a 81, a Turbo, né? que eu gosto muito, aquela é muito nova, 4 mil milhas, essa apesar de ser uma Big Block 400, né? Ou seja, um motor pontinho aqui mesmo, não é um small block arrombado como aquela, e esse câmbio mecânico, alavanca Hurst, né? tá na mesma situação desse carro aqui, se a gente precisar, a gente pode, é, ele pode ter que, que rodar, tá? É, aqui, esse FS fica, né? Fica nas vagas sobressalentes, esse carro meu, comprei esse carro em 1992, né? o Granuxo 71, aí é outro critério, tá? Se for pra ficar com algum deles, a gente vai ficar com os seis cilindros, tá? Apesar do 4 ser mais bonito, e melhor, né? Você vê, esse carro é bem íntegro, mas os bancos daquele carro são um espanco de zero, e esses são bancos originais, bons, mas mais gastinhos, né? Deixa eu fechar o vidro, que dá aquela fantasia de ratos, né? O Omega CD 98 fica, o Diplomata 250S82 fica também, né? A DCR vai ficar, esse XR3 deve ficar, foi até por isso que a gente vendeu, a gente vendeu o GL com teto, né? Esse Comodoro Marro Arizona tem que ficar, a DCM fica, né? Aqui a nossa SS80, o nosso Opala, é o nosso Opala SS680, né? Na versão carroceria 15, o SS674, o SS676, 75, todos eles vão estar alinhados ano a ano no fundo daquele galpão. Com relação aos veraneios, tá? São oito na coleção hoje, não sei se ficam as oito, ou se ficam seis, né? Com certeza a Danubio fica, a Danubio fica, e a, com certeza a Danubio fica, e a pré-série 8.9 ficam. Essas são certeza absoluta. E provavelmente a 7.5 Standard Laranja Bronze, né? Tem 20 mil quilômetros, uma veraneia com essa quilometragem, é uma coisa, puta, surreal, né? As outras, eu não sei, não sei ainda quem fica, quem vai, ficam oito, ficam seis, né? Vai depender de novo da dança das cadeiras, né? Então aqui é mais pra vocês, o objetivo desse vídeo foi colocar o que que tá rolando, né? É, o que que a gente tem pensado com relação ao futuro da coleção, já que a gente tem, eu acho que eu vou chamar esse vídeo até de A Saga do Galpão 4, episódio 2, né? O episódio 1 foram os carros à venda, episódio 2, é, apesar do vídeo de ontem já ter tido uma pré desse assunto, né? É, a gente, a gente tá falando aqui do, do planejamento, né? Do, desse galpão aqui, né? Então só pra retomar, e agora o ar livre aqui, imagina, aqui embaixo, né? 18 vagas, os SS, 18 vezes 3, menos 2, né? Então os SS 71, 72 sedã, 72 coupé, 73, 74, o SS4, o SS6, depois 75, SS6, SS, 77 a gente não tem, pula, né? Não vou pular a vaga, óbvio, mas pula pra caravan, SS 678, Opala SS 679, caravan SS 680, e o pré-série 81. Aí alguns outros Opalas representativos, depois a gente coloca os veraneios, a gente coloca os GMs dos anos 90, né? O que era do, do acervo da GM, último Vectra, primeiro Ômega, primeiro Corsa, né? Eu acho que vai ficar um negócio bem legal, né? E aí aquilo que saiu, saiu. Badola, e os carros que estão, os projetos, os carros ainda para restaurar? Continua a mesma coisa, né? Eu vou ter, imagina o seguinte, eu tenho lá com o Marcelo, eu tenho dois SS 675 pra fazer ainda, tem o marrom outono e o branco, né? Eu vou fazer esses carros, né? E aí, pô, ficou pronto o marrom outono. O marrom outono ou entra aqui no lugar de um outro carro, ou entra numa das 15 vagas adicionais lá, ou ele não entra, ele fica pronto e vai embora, ou ele entra no lugar de um, o outro vai embora, né? E assim que vai ser a coisa da coleção. Mas aí a gente vai esperar cada carro. A gente tem evoluído muito nas restaurações, né? Nas restaurações, tem, a gente tem conseguido algumas coisas, algumas coisas tem ficado melhores, algumas coisas nem tanto, porque tem algumas coisas que a gente não consegue mais, por exemplo, vinil bolinha do RT71, né? Aquele material que a gente fez, agora a chuva apertou mesmo, aquele material que a gente usou nos primeiros carros, não tem mais, algumas coisas, por exemplo, RT77, o branco, a gente conseguiu os bandos vinho originais, tirado de um outro carro, já no outro carro que a gente fez, não tinha mais, então tem coisas que, tem coisas originais que não apareceram mais, mas muita coisa a gente tem evoluído, né? E é isso que a gente vai pesar, no sentido de estar sempre melhorando, de sempre estar, eu tinha um chefe que falava, ele era carioca, ele falava assim, Temos que melhorar o nível do gado, ou seja, o que ele quis dizer com o nível do gado? O nível médio, né? Da coleção, né? Então, acho que vai ser isso, né? De novo, ah, então você vai vender os piores, não necessariamente, né? Em alguns casos, eu posso vender um que seja pior, em alguns casos, posso vender o que eu gosto menos, e às vezes o que eu gosto menos, por alguma razão sentimental, pode ser o pior, né? Pode ser que às vezes eu tenha que vender um carro melhor, melhor para ficar com um pior, e muitas vezes eu tenho que vender um carro bom para levantar fundos, angariações para o galpão, que vai ser uma obra financeiramente muito desafiadora para mim, tá? Quando eu fiz esse galpão aqui, foi muito desafiador, né? Foi uma ralação enorme para fazer, aqueles dois galpões foram uma época um pouco mais sossegada, só que também são construções mais simples, né? Aqui é um galpão só de tijolos, né? Lá, um galpão com tijolo, tijolo baiano, que o pessoal fala tijolo, não tijolinho que nem esse, né? É só revestido, né? Aqui nem revestido é, é só pintado, então são obras mais baratas, né? Mas esse quarto galpão, até por ser dois andares, por a gente ter feito um negócio para preparar o galpão, para preparar, para receber gente, né? Mas, bola, você vai abrir ao público? Não, nós vamos fazer eventos, nós vamos fazer um monte de situações para receber gente. Abrir ao público uma bilheteria e tal, não para em pé, né? O nível de investimento que a gente tinha que fazer, em reforçar segurança, em coisa, em estrutura e tal, não faz sentido, né? Não faz sentido para uma... Por exemplo, a TAM, que a TAM não conseguiu manter o museu de São Carlos aberto, né? Ah, eu adoro aviação, fechar, quantas vezes você foi? Ah, não fui nenhuma porque é longe. Bom, então não adianta, né? Em outros países, Estados Unidos, na Europa, as pessoas às vezes cruzam um país para o outro, ou no caso, nos Estados Unidos, cruzam centenas de... centenas ou milhares de milhas para ir de um lugar para o outro, para visitar museu e tal. Aqui, o que a gente escutou é que a TAM tinha um prejuízo de 300 mil reais por mês para manter o museu aberto, por isso que o museu foi fechado, né? Aqui tinha um prejuízo de 300 mil reais em um mês, óbvio que a estrutura não é essa, mas a gente quebra no primeiro mês, não tem estrutura nem para... Então, realmente abrir, 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 assim, para qualquer um bater na porta e entrar, não vai acontecer, mas a gente vai fazer eventos, né? A gente vai passando essa loucura toda que a gente está, a gente já vai começar a ganhar prática fazendo eventos com os membros do canal, se você não é membro do canal, ainda já fique, a prioridade vai ser dos membros do canal, para a gente ir desenvolvendo o jeito de receber as pessoas e dar acesso a essa coleção que vocês hoje têm acesso aqui pelo canal do YouTube, beleza? Então é isso, como é que é? Os avisos finais que eu sempre esqueço, inscreva-se no canal, se você já é inscrito, confirma a sua inscrição, tem um monte de gente que fala, ah, eu era inscrito, eu fui ver, não sou mais, e se você quiser ser membro do canal, tem na descrição do vídeo o link para ser membro, olha, o que eu ganho sendo membro do canal? Você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo, são mais de 120, 130 vídeos exclusivos, e hoje a gente não faz muita diferenciação entre os níveis de membros, os três níveis que a gente coloca, até porque a gente vai fazer um negócio legal, que vai ser o sorteio da Carve, e a gente estatisticamente, quem é daquele grupo que contribui com um valor maior mensal, vai ter uma chance maior de vir aqui para a visita, para a visita do dia da Carve, então já tem um benefício meio automático, mas passando o sorteio da Carve, passando essa loucura que a gente está vivendo, nós vamos começar a montar os eventos aqui, e vai ter uma diferenciação de prioridade no acesso para cada nível de membro, então aguardem que a gente está pensando em um monte de coisa, um monte de coisa legal para fazer, beleza? Então era isso, inscreva-se no canal, seja membro do canal, e até a próxima, valeu!